Dessa daça querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você. Dessa daça querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você. Dessa daça querida, muitas felicidades. Dessa daça querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você. Dessa que tu faz aniversário e o nome? 7! E o nome? E o nome? Érico! Que dia tu faz aniversário? Eu fiz 18 anos por semana. Fala! Fala! Meu Deus do céu! Melo! Que dia tu fez? 5 anos! Bora! Bora! Melo! Que dia tu fez aniversário? É! Que dia tu fez? Que dia tu fez? É 8 de julho! Aí ó, vai que vai, só! Uhul! Vamo comer, vamo comer! Aí ó, vamo lá, vamo lá! Ahi oi 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 oi!